Muito bem gente, aqui a gente estamos aqui na região do povoado do Deus Ará pra mostrar pra vocês a situação que tá as estradas aqui, ó mostra aqui amigo, ó a cratera que tá aqui ó a cratera que tá aqui, ó há quatro anos atrás, a gente fez uma rifa aqui botou uma mote na rifa pra consertar esse cascalho que vocês estão vendo aqui é o que resta ainda da rifa que fizemos com os amigos, ajudaram a gente a jogar esse cascalho aqui e o que tá acontecendo? ah, o pessoal do povoado do Deus Ará olha ali, ó, o pessoal ali, as pessoas ali com caminhonete ali carregando o cascalho hoje, hoje nessa terça-feira, 20 de abril de 2021 nós estamos nos séculos 21 ainda acontecendo isso no município de Jiquié, gente olha pra aqui, pais de família com mais de 60 anos de idade carregando o cascalho na pá, na caminhonete fechando aqui a valeta, o buraco aqui que a gente chama de valeta, costuma chamar aqui na zona rural pra fazer o serviço, entendeu? vieram aqui na época da eleição, pediram o voto da turma prometeram e até agora nada nem aqui agradecer o voto que a gente deu a vocês políticos de Jiquié, vereador que a gente não vai nem citar o nome pra não dar nem audiência pra vocês que vocês não merecem nem citar o nome de vocês estamos aqui, é a nossa situação aqui no município do Deus Ará sabe por que nós estamos fazendo isso? que os pais de família estão colhendo as suas carras no final de semana carro não sobe pra pegar, estão perdendo seus hortifruti aqui no povoado do Deus Ará então estamos gravando esse vídeo aqui pra mandar pro prefeito de Jiquié e os vereadores que se acham donos aqui da nossa região eles chamam aqui curral eleitoral mais um dia, com fé em Deus nós vamos sair desse curral mas não é pra comer capim não nós vamos sair pra ser feliz, com certeza estamos aqui hoje, junto com a turma aqui ó fazendo o serviço e aqui de tapa-buraco, um tapeio né um tapeio pra poder ver se dá continuidade a gente tirar o nosso hortifruti aqui do povoado do Deus Ará povoado do Deus Ará infelizmente ainda é município de Jiquié mais de 25 anos que não entra uma máquina aqui no povoado do Deus Ará e aí como é que fica a situação seu prefeito? o senhor veio aqui, teve uma reunião com o povo disse que ia consertar as estradas e todo ano vocês falam que não conserta as estradas por causa da chuva aqui ó tá chovendo e nós estamos consertando manual é um negócio que não empata isso é conversa fiada pra boi dormir estamos gravando esse vídeo aqui hoje 20 de maio de 2021 pai de família aqui, galera pra estar em casa descansando, aposentado pegando inchado e inchadeta pra poder consertar a estrada aqui que é um serviço que era pra ser feito pra prefeitura municipal de Jiquié e a secretaria de infraestrutura e até o momento nada no povoado do Deus Ará só conversa fiada, vem aqui, pega o voto e some nem aqui agradecer o voto que a gente dá pra vocês e vocês veem valeu, valeu Anderson valeu, amigo valeu, 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 valeu Obrigado.